E aí, tá pronto? Tá ótimo. Você tá vendo a coloração da castanha? Como é que a folha se fechou um pouquinho mais, abraçou mais o lagostim? Vamos retirar e vamos montar isso. Perfeito. Vamos lá, vamos pegar aqui porque tá bem quente. Ótimo. Tá vendo o aromazinho que ela tá liberando? Muito. Muito bom, né? Então está pronto. Está pronto, Bruno. Vamos explicar como é que a gente sabe, porque pra nós é fácil, né? Exatamente. Vamos explicar como é que a gente... Vamos. Você pode ver aqui, ó. Você viu que a folha... Sim. Ela deu um abraço, na verdade, vamos usar esse termo. O lagostim e o purê de acassar. Você vê que a castanha também... Tá torradinha. Torradinha. Tá perfeito, ele tá bem quente. Tá bem quente. Isso. Agora é só a gente... Só finalizar. Só finalizar. A gente pôr aqui no prato. Ótimo. Isso. Vai ser mais útil. Vamos usar a nossa redução que a gente fez com as carapaças. Uhum. O sol vai acessar lá depois. Vamos dar um toquezinho aqui. Perfeito. Vamos separar as castanhas, como a gente falou antes, estavam as maiores. Um pouquinho, uns pedaços maiores, né? Isso. Ótimo. Perfeito. Agora você tira duas folhinhas de coentro pra mim? Ótimo. Vou. Vamos pegar as mais... Tira o excesso de água. Exatamente. A gente sempre conserva as nossas ervas num potinho com um pouquinho de água, né? Isso, isso. Pra manter a cor, pra manter ela viva. Exatamente. Frescas. Agora a gente vai dar aquele toque com a biquinho. Com a pimenta. Isso. Com a pimenta que não tem nenhum ardor. Eu vou dar um toque com uma, você dá com outra e a gente finaliza junto esse prato. Isso, perfeito. Que privilégio. Pronto. Tá finalizado? Tá aí. Olha, é muito simples. Eu fiquei apaixonado como você usou ingredientes muito baratos, né? E ingredientes que às vezes a gente olha pra eles e não dá valor nenhum. Exatamente. Então eu fiquei encantado. Por isso que o nosso pressuposto é ensinar pra vocês a utilizar os ingredientes quanto mais amplo, a variedade mais ampla possível. São ingredientes na realidade pouco gostosos, né? Exatamente. E olha só o que o chefe Rafael conseguiu fazer hoje pra gente. Quer mostrar o prato pra nós, por favor? Olha só. É realmente lindo. A gente come a folha ou é só pra manter? Só pra manter. A licorna na verdade ela mantém todo o aroma. Concentrado. Exatamente. Concentra tudo. Aquela redução que a gente usou. Isso tudo faz um suquinho e ele fica bem diferente. Bom, gente. É com a imagem desse prato maravilhoso que o chefe Rafael acabou de finalizar que vou deixar pra vocês um grande abraço. Não esquece de acessar a sessão dos extra. Bom apetito. Vamos experimentar. Bom apetito. Bom apetito. Bom apetito. Bom apetito. Legenda Adriana Zanotto